E hoje, dia 15 de junho, é dia de comemorar os 30 anos de uma manezinha Taquiela, muito querida por todos nós. Quem nunca ouviu falar da Dona Bilica, essa figura aqui que tem um pouquinho da nossa mãe, da nossa tia, da nossa vizinha. Quer ver? Olha só essa mensagem aqui. Roda pra mim, Luciano. Ai, meu Deus! Fernanda de Castro, oi! Vi que hoje tem especial pra Dona Bilica no JA e gostaria de mostrar a homenagem com a minha filha Maria Fernanda, de dois aninhos, Dona Biliquinha, caracterizada da personagem quando foi pra escola no dia do manezinho. Ela é amiguinha do João, filha do Anderson Silva, que é outra figuraça, né? Linda Maria Fernanda de Biliquinha, sua linda. Obrigada, Fernanda, por compartilhar. E a Carol Fernandes foi saber mais sobre essa personagem, a Dona Bilica, e como a história dela se confunde com a da atriz Wanderleia Will, que era ainda uma menina, quando começou a dar vida a essa figuraça aqui. Ela me trouxe o amor pelo simples, a beleza da inocência, o respeito pelos nossos antepassados. Louvar os que vieram primeiro, respeitar a nossa cidade. Há exatos 30 anos, a parceira de quase uma vida da atriz catarinense Wanderleia nascia. A personagem Dona Bilica surgiu ali na década de 90, quando eu era estudante ali do curso de artes cênicas da UDESC. Aí eu fui convidada pelo ator Geraldo Cunha para fazer uma dupla com ele, né, Dona Bilica e seu Maneca. Então a galera das antigas aí vai lembrar bastante desse surgimento. Vai te cansar, né? Vai te cansar todinho, todinho, todinho. E aí nós começamos a fazer muitas apresentações, aí teve um projeto que ficou bem conhecido, né, Marezinho de passagem, era muito legal apresentar nos ônibus. E aí com o tempo a dupla se acabou, mas eu continuei fazendo a Dona Bilica, não parei. Foi através de muita observação que ela, que na época tinha 22 anos, foi construindo a personalidade de uma senhora de 70, uma manezinha conhecida pela irreverência. Poxa, linda! Aí a gente começou a captar causos, histórias. Então a personagem, ela não é fruto de uma pessoa que eu observei, mas sim de todas, não de todos. Então eu devo, eu tenho uma gratidão enorme, não, por todos esses senhores e essas senhoras que me cederam suas histórias de vida. E através delas eu perpetuo, não, com as histórias que a Dona Bilica conta para todo mundo. A Vanderleia levou Dona Bilica para explorar diversos palcos. E de lá para cá, as duas mudaram. Eu já era uma jovenzinha, eu precisava usar maquiagem para colocar as rugas, né? Hoje eu não preciso mais, eu já estou com as minhas rugas aqui. As piadas também mudaram, não? E o meu respeito, o meu carinho pelos nativos Ilhéus foi amadurecendo, assim como eu amadureci como atriz. E nos 30 anos de quem conseguiu ser várias em apenas uma, o que vale é transformar a rua em palco e arrancar gargalhadas como só ela sabe fazer. Hoje é dia de festa, hein, meus amores. 30 anos da Dona Bilica hoje, estou aqui no mercado. Ó, ó, tem muita coisa para comprar. Ó, queridos, tá bozinho? Vou ganhar uma tainha, gente. Maravilha. Ganhei de presente, gente, ó. Matanhota. Matanhota. Matainha. Eeeeeeeeeee! Vou passar aqui na feira agora. Hoje é um grande dia. Ó, Senhor! E não vai achando que esse jeitinho de andar vai passando despercebido. Quem é da ilha conhece essa peça. É pronto, você posso? Claro, querida. Vamos fazer um filtro pra ficar bem linda. Vamos fazer um retrato. É sempre um prazer encontrar com essa criatura, porque ela é alegria em pessoa. Nós somos das antigas, né? Nós somos natinho, natinho, natinho. Cafézinho cabelinho. Meu Deus, amor. O frio não pega a gente, né? E bora bater perna, mulher. Falta achar uns badulak pra festa de hoje ainda. Olha que coisa mais linda. Vamos ver se eu acho alguma lembrancinha. As coisas aradas que tem. Parece a minha casinha. Se já tiveram na minha casinha, pode chegar na minha casinha, não tem ela nem vira. Vai toda vida reta, toda vida, toda vida, toda vida, toda vida, para. Vai chegar numa casa bem grande, bem bonita, não é essa, é a de trás. E como um bom passeio no centro da cidade, ela, é claro, encontrou muita gente conhecida pelo caminho. Ô, queridas, como é que tá, menina? Como é que tá? Eu botei minha roupinha de missa. Olha aqui. Ô, que linda, nega. Boa semana pra ti, tá? Ô, querida, como é que tá? Tá boazinha? Ê, ô, querida, como é que tá? Tudo bom? Quanto tempo, tá tão linda. Obrigada. Hoje é dia de festa. Que boceu, que boceu. A andança foi boa, mas pra essa festa, pra comer, só vai ter essa tainha mesmo. Até porque o prato principal vai ser a risada. Ô, bons amores, termino aqui, me despeço, fazendo esse convite especial pra ti. Tu que estás aí assistindo o Jornal do Almoço, vem, vem hoje no Teatro do SIC, assistir Dona Bilica naquele tempo. Vamos comemorar 30 anos dessa personagem, coisa mais linda. Um beijo, meus amores. Ah, Vandeca, sua linda. Dona Bilica faz parte da nossa história. Parabéns, Vanderlé, e parabéns, Dona Bilica, por nos fazer tão, tão bem com essa risada gostosa, né? E tá feito, então, o convite, o espetáculo Dona Bilica, naquele tempo, vai ser hoje, às nove da noite, no Teatro do SIC, e ainda temos ingressos disponíveis.